Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. Oi, eu sou a Tia Graça. Oi, eu sou o Tio Pedro. E estamos aqui no canal Família Velhote. Pessoal, hoje iremos gravar uma rotina da noite aqui pra vocês, que hoje é domingo, dia de descanso, dia de preguiça. Galera, eu acordei bem tarde hoje, porque ontem eu fiquei trabalhando até de manhã e acordei depois das três da tarde. Tia Graça, o que a gente fez hoje? Ah, trabalhei muito. Aí depois tu saiu com o Novote, não foi? Não. Eu, cedo eu fui pra igreja. Ah, sim. Aí quando eu cheguei, fui tomar café. E família, tomou café. Ah, eu tava acordado na hora que a Tia Graça chegou. É, quase dez horas. E aí fui fazer um almocinho pra Novote. Mas antes, na verdade, antes a gente saiu. Não foi no mercado, mas foi a Graça. Ah, nós fomos aí no mercado ainda. Aí depois o Tio Pedro e o Novote saíram, né? Foram comprar... Pessoal, eles compraram comida mexicana e a gente já jantou. Mas tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, que eles trouxeram de sobremesa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa logo o seu like, é muito importante. Vamos contar até três pra você deixar o likezão. Vamos lá? Um, dois, três. Tio Pedro, dá uma dica do que é essa sobremesa. Eles disseram que trouxeram sobremesa. É uma sobremesa quente ou gelada? É surpresa pra nós dois. É surpresa. Você é do dois, eu vou dar uma dica. Eu sei, eu sei. Mas eu não vou dizer porque é surpresa pra vocês dois. Pra velhote e pra tia Graça. O que que é, Novote? Dá uma dica, então. É uma sobremesa gelada. Gelada. Então, bora ver o que que é. Picolé? Não, mas picolé eu já... Ah, ontem. Ah, verdade. Ah, do que é velhote? É porque ontem eu tava falando pra ele, tava um dia muito quente, eu tava com vontade de tomar coisa gelada. Hoje também tá quente? Então, que bom que é coisa gelada. Bora já mostrar o que que é. E velhote? Olha aqui que o Novote arrumou a mesa. Será? Tô vendo. Será que é um petit gâteau? Não é. Tô com vontade de comer um brownie hoje que eu falei pra ele, mas brownie não é gelado, né? É, mas o petit gâteau não vem com sorvete? É, não é não? Então pode ser. Cadê? Eu tô achando que é alguma coisa com sorvete. Será? Será? Eita! É surpresa, pô. É surpresa. Olha aqui pelo nome, ó. Gelado. Ah, cadê? Agora os sabores são surpresos, né? E olha de onde eu gosto mesmo. É, sorveteria eu gosto também. Vocês conhecem, pessoal? Tem na cidade vocês? Olha. Olha essa embalagem, como é que abre aqui? Que linda. Bora rasgar. Eita, daqui. Esse gelato é maravilhoso. Vamos ver. Será que pode abrir assim, Novote? Ou é por baixo? A moça lá disse que a embalagem ficava resfriada durante 40 minutos. Deixa eu tirar aqui, velhote. Já tirei. Espero que não esteja todo descongelado. Como é que é isso? Cadê? Acho que é isso. Eita, vem até assim. Agora, ó. Eita! Que sabor? É chocolate? Aqui é chocolate suíço e aqui é Nutella com... Eita, ah, os preferidos. Só que é um que eu gosto muito e tu não lembrou. Qual? Castanha. Ah, castanha. Não, mas isso aqui todo mundo gosta, né? É, todo mundo gosta. Pessoal, comenta aí nos comentários qual o seu sabor preferido de sorvete. Então, bora lá. Tia Graça vai servir. Parece que tem um pedaço de chocolate. Eita! Vai dar pra todo mundo, hein? É grande? Quanto que tem aí, Novote, de sorvete? 300 gramas de sorvete. Vai, Tepido. Pega o teu. Melhote? Eu vou servir, mas é pra mim. Tia Graça já, ó. Já que... E aí, Tia Graça, é bom? Divino! Esse gelato agora, né, que tem... Antes no sorvete era só, tipo, gelo. E tem diferença, né? Gelato, sorvete? É, não sei qual que é a diferença, mas é bom. Gente, tá muito bom. Eita, que calor. Vocês pegaram um pouquinho, agora Novote vai caprichar. Vou provar aqui um pouquinho. Novote, qual o teu sabor preferido? Eu acho que desses dois, acho que isso aqui, ó. Eu espero que seja isso. Chocolate suíço? Tá ótimo. Não assim, meio amargo. Mas o meu favorito, sabe o que é? Brown. Ah, eu também gosto. Sobrou aqui pra mim. Opa, então vou comer logo aqui, que é tudo meu. Tô brincando. Deixa eu colocar? Vai, Tia Graça, coloca. Serviu o velhote. Tu gosta de qual mais? Dos dois. Qualquer um. Tá muito bom, hein? Tá bom, hein? Tá isso. Olha quem tá comendo ali, galera, também. A Yuki. Olha. É muito cremoso, hein? Muito macio. Gente, coisa boa. Então, eu ouvi uma coruja. Foi uma coruja? Eu ouvi uma coruja ontem que eu não tava passando com os cachorros. Sério? Uma coruja passando na minha frente, assim, bem pertinho. Eita! Será que é sinal de sorte? Eu terminou de passar. Tudo na parte. Alguém ouviu? Pessoal, vocês ouviram a coruja? Quem ouviu, comenta assim. Eu ouvi a coruja. Vamos ver se alguém ouviu. Aqui, né? Será que foi alto aqui no celular? É uma coruja branca. A que eu vi não era, não. Era marrom. Ah. É? Uhum. Eu ouvi uma branca voando. Olha o que o Novote tá fazendo. Pegou logo o pote todo, galera. Ele tá comendo o pote. Mas, galera, vou falar a verdade. Só tinha um pouquinho que a gente já tinha comido. Mas, né? Ele aproveitou e tá raspando aqui até o final. Depois que a gente tomar sorvete, a gente vai mostrar um presente que a gente enviou de uma inscrita, né, Novote? Eles vieram de São Paulo pra cá e vamos mostrar pra vocês o que que nós ganhamos aqui e já voltamos. E eu gostaria de agradecer a Lívia que veio de São Paulo pra conhecer a gente, né, Novote? E também o Márcio e a Luciana. Isso aí. E a gente vai mostrar o que que eles trouxeram pra gente aqui. Vamos abrir junto com vocês. Bora lá? Vamos. Aqui estamos com os presentes que a gente ganhou da Lívia, Luciana e Márcio, né, Novote? É isso aí. Olha aqui. Olha o cuidado que eles botaram. Ó, Lívia... De Lívia para Velhote e Novote. Eita, a gente nem gosta, né, Novote? De bala fina, hein? Acertou em cheio porque a gente gosta muito de bala de latina. E pra Tia Graça, quem foi, Tia Graça? Eu ganhei uma flor com chocolate. Mas olha aqui, ó. Quem foi? Será que foi o Novote? Será que foi o Tio Pelo? Será que foi a Tia Graça? Olha, quem comeu meu chocolate foi o Velhote. Não, não foi eu. Ó, vamos ver aqui. Isso aqui, galera, mas é pra todo mundo aqui, pra família Velhote toda, né? Então, bora lá. Novote, chegou o grande momento. Vamos abrir. Tem bastante coisa aqui, gente. Deixa eu ver se tá pesado. Deixa eu ver se dá pra dar uma olhadinha aqui antes de abrir. Será? Dá uma espiada? Ih, não dá. Não dá pra abrir. Vai, abre logo, Novote, que a gente tá ansioso. Eita! Olha o tanto de coisa! Grandona, gigante. Opa! Eita, é um osso. É um osso gigante. O que mais, Novote? É um Finitube também grande. É um Finitube gigante, tornado. Ó, que legal, hein? Vamos provar? Vamos já provar aqui. Tem outro, ó. Ó, outro Finitube. Esse aqui, ele é maior do que os outros que a gente comprou. É um Finitube recheado, parece. Gigante isso aqui, hein? Eu acho que esse aqui é ácido. E tem um maior ainda. Eita! Olha o tamanho desse! Vamos pro próximo. Ah, tem essas balas aqui, que é de fita, né? Ah, esse aqui é boa, hein? É ácida. Quem gosta de coisa ácida, hein? Tem quatro sabores, né? É, acho que é. É, ó, tem aqui. De parco-íris, né? É, uhum. É muito bom, a gente... Tem uns aqui que eu não provei ainda, não. Esse aqui eu já tinha provado, mas esses aqui, não? É, a gente vai experimentar. Olha esse aqui, é pirulito? É, ah, esse aqui, ó, um pirulito. É aquele que vê o açúcar? É, o açúcar, o pozinho. Agora, pessoal, a gente vai colocar num prato aqui pra gente experimentar algumas dessas balas. Vamos agora escolher qual iremos provar aqui do nosso presente. Tio Pedro começa, escolhe uma aí pra provar, Tio Pedro. Vamos pegar aqui uma mini pizza. Uma mini pizza? Ah, ok. Agora, Tia Graça. Quero uma cereja. Cereja. No vote. Ah, eu acho que eu vou querer uma pizza também. Uma pizza também? Eu vou querer esse marshmallow aqui azul. Então... Eu tô pensando que ninguém ainda não tinha comido, já comeram. Hum... 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 Agora a gente pode provar um desses aqui. Aprovado. Esse aqui eu achei grandão, né? Eu acho que... Então, boa. Cada um dá uma mordida, né? Que verdade. Eita. Olha o tamanho. É um Finitube mega gigante, né? Olha, ele estica. Segura aqui, Tia. Aí... E quase 50 centímetros, né? E aí, quem vai começar? Bora, cada um pega um pedaço. Ah, eu cheguei. Vai, Tio Pedro. Opa. Dá certo. Hum... Novo ativo. Bom... Gente, essas balas são maravilhosas. Boa mesmo? Super aprovado. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo rápido, pra não deixar aqui, uma rotina, tomando sorvete, recebendo nosso presente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Lívia. Obrigado, Márcio. Obrigado, Luciana. Isso aí. Então, um abraço pra todos vocês e... Tchau!